Tamo junto, Prof. Clóvis, falando aqui da The Music House, bem do centro de Curitiba. Atenção a vocês que pediram aula presencial do solo e de ritmo do professor Clóvis. Estou bem no centro agora e hoje eu vou passar pra você o sucesso do amado Batista. Amar você, como o pessoal pediu esse solo. E eu fiz assim, eu peguei a versão do piano e transcrevi exatamente a versão do piano para o violão e ensinei você a tocar de uma maneira básica. Só que depois eu ensinei você a colocar aquele molho, aquele efeito especial com hammer, com ligados, com pull off, pull on. E a coisa ficou realmente bonitinha, ficou engraçadinha. Você quer ver como ficou legalzinho esse solo, de uma maneira assim um pouquinho mais trabalhada? Então assiste a aula até o final. Vem comigo porque hoje está daqui. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Ei, Zil, siga-me nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Então o primeiro compasso nós temos aqui. Casa 8, segunda corda, nota Sol. Nota de um tempo. Depois eu tenho a pausa de meio tempo. Depois nota Sol. E nota Sol de novo. Dá um total de três notas Sol. Certo? Na verdade, o primeiro Sol... Ele é meio perdido, é meio fora de contexto. Porque não é o guitarrista que faz, é o pianista que faz. Tá certo? E eu coloquei essa nota já te informando que é o resultado de quem está ouvindo. Quem está ouvindo ouve o Sol ali. Mas parece que é como que o pianista estivesse meio perdido ali e ele colocasse uma notinha a mais. Mas como é que você sabe disso, professor Clóvis? Porque a música é Amar Você, ó. Amar você... O Amar aqui no Sol e o Você aqui no Dó. Estou aqui na casa 8, primeira corda. Início do segundo compasso agora. Aí depois a próxima nota. 8, 10... É um 10 um pouquinho mais prolongado. E depois... 8, 8... Um pouquinho mais prolongado. Aí depois... 8 na segunda corda... 10... Prolongado de novo. Ok? Eu toquei repetindo os dois primeiros compassos. Eu tenho assim, ó. Exatamente isso que eu toquei. Bem simples. Agora eu vou para o compasso 3. Eu tenho aqui, ó. 8, 8... Aí ele faz aqui, ó. 13... 13... 12... 10... 8... E conclui... Aqui no 8, na segunda corda. Praticamente, a música toda é isso aí. Certo? Eu fiz bem devagarzinho. Vou repetir os três primeiros compassos agora. Olha aqui. Eu não vou tocar com muito swing. Com muito balanço para ficar didático. Ó. Aí repete tudo novo. Você imagina a frase. É... Compasso 4... Compasso 5 agora. Olha aqui, gente. É um solo muito simples, muito bem feito. Basicamente, só isso aqui das notas básicas. Só que um guitarrista, um violonista mais experiente, ele coloca efeitos, né? Tá vendo? Essas notas não existem, esses slides, essas coisas, mas você pode colocar livremente. E esses detalhezinhos, essas manhas, eu ensino no curso de solos via WhatsApp. O senhor, eu tenho acompanhado as aulas aí, tal, de solo, mas tá difícil, né? Eu vi o quadrado mágico, as dicas que o senhor deu, eu até entendi, mas eu não tô conseguindo fazer. Então, se você tem me acompanhado, mas não tem conseguido fazer, faça o curso de solos via WhatsApp. Porque ele é direto ao ponto, sem teoria, sem enrolação, pra destravar os dedos na hora. Eu tenho material de solos em CD-ROM e tenho também o curso de ritmos para violão via WhatsApp. E tenho também os CD-ROMs para violão e guitarra, ritmos, batidas e dedilhados, que são materiais excelentes. Professor, esses materiais têm muita teoria? Não, eles vão direto ao ponto pra você aprender rapidamente. Mas se você quiser ter um curso mais parrudo, mais consistente com teoria, eu tenho os cursos online daí. Eu tenho mais de 30 cursos online. Eu já recebi diversos prêmios aqui no Brasil e fora do Brasil, por causa de todo esse material que eu tô te expondo aí. Os cursos online são pioneiros no mundo e foram considerados os melhores da América Latina. Então, se você tá afim de uma coisa bem orientada, bem forte, que vai ter resultado, eu coloco à tua disposição todo esse material que tá aí. Lembrando que nós estamos chegando quase aos 90 mil inscritos. E ao chegar aos 90 mil inscritos, eu vou sortear 4 CD-ROMs, aparece aí na telinha. E o que você vai fazer para participar do sorteio? Você vai deixar um comentário neste vídeo, tá? Dizendo qual próximo solo que o professor Clóvis deve fazer. Quem participar deste vídeo, nos comentários, vai com certeza ser incluído nas pessoas que vão ser sorteadas para receber um dos 4 CD-ROMs. Tá certo? Deixe a sua sugestão das próximas aulas e eu te aguardo no próximo vídeo. Deixe a sua sugestão.